Sextagésimo dia, quarta-feira, não se preocupe em pensar que está importunando Deus com seus pedidos constantes, a importunação é da essência da oração eficiente, importunação não significa repetição incoerente, mas é um trabalho sustentado diante de Deus com o esforço, o poder da fé faz maravilhas. É o que eu disse no vídeo anterior, não pode pensar que você está incomodando Deus sempre pedindo a mesma coisa. Você não reza o Pai Nosso todos os dias? Você não reza a Ave Maria todos os dias? Você não tem uma oração específica que você faz todos os dias? A mesma coisa, quando você tem um pedido, você vai fazer o mesmo pedido todos os dias. Pode esquecer um de outro? Sim, mas você tem que mostrar pra Deus que você está se esforçando pra conseguir aquilo. A repetição, ó, importunação não significa repetição incoerente, mas é um trabalho sustentado diante de Deus com o esforço. Então, a repetição, você pedia a mesma coisa todos os dias? Você está mostrando a Deus que você está se esforçando pra conseguir aquilo que você quer, pra conseguir aquilo que você deseja, né? Então, e repita, 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 mude as palavras, seja como for, mas continue acreditando no que você quer e pedindo a Deus, porque uma hora acontece. O poder da fé faz maravilhas. Lembre-se sempre disso. Até amanhã.